O que podemos fazer para que o nosso cérebro funcione melhor? Uma pílula para turbinar o cérebro. Uma pílula que seria capaz de turbinar o cérebro foi lançada no Brasil. Cada vez mais trabalhadores do Vale do Silício, na Califórnia, e profissionais dos games estão utilizando substâncias para estimular a criatividade e produtividade. Torceria para que isso acontecesse, porque isso poderia resolver muitos dos problemas que acontecem com a maior parte do planeta, que não conseguem desenvolver a acessibilidade por falta da verdadeira vitamina.